É só a mulherada É só a mulherada Bota a mão no joelho, empina a perna de trás Pumbum pra cima, pumbum pra trás Bota a mão no joelho, empina a perna de trás Bumbum pra cima, pumbum Agora viciou no joga-joga, novinha Agora viciou no joga-joga Olha que agora viciou no joga-joga, novinha Agora viciou, venha Toma um copo de uísque, fica louca demais Toma um copo de gelo, e o que pede ela faz Toma um copo de uísque, fica louca demais Toma um copo de gelo, e o que pede ela faz Receba! Bota a mão no joelho, empina a perna de trás Pumbum pra cima, pumbum pra trás Bota a mão no joelho, empina a perna de trás Bumbum pra cima, pumbum pra trás Bota a mão no joelho, empina a perna de trás Bumbum pra cima, pumbum pra trás Bota a mão no joelho, empina a perna de trás Bumbum pra cima, pumbum pra trás Joga esse bumbum pra cima, vai Do lado, pro outro Ai que delícia! Eu adoro, eu me amarro Agora viciou no joga-joga, novinha Agora viciou no joga-joga O que que é isso? É viciou no joga-joga, novinha Agora viciou no joga-joga Eu tô no copo de uísque, fica louca demais Toma um copo de gelo, e o que pede ela faz Toma um copo de uísque, fica louca demais Toma um copo de gelo, e o que pede ela faz Ativa! Rebota a mão no joelho, empina a perna de trás Bumbum pra cima, pumbum pra trás Rebota a mão no joelho, empina a perna de trás Bumbum pra cima, pumbum pra trás Rebota a mão no joelho, empina a perna de trás Bumbum pra cima, pumbum pra trás Rebota a mão no joelho, empina a perna de trás Bota a mãozinha no joelho, empina a perna de trás Pra trás Quarto de empregada DJ Michael Jonathan, de Rio Bardo, Minas Gerais Woooo! 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 Obrigado.